Eu sei que vocês estão esperando que eu fale aqui sobre o depoimento vazado do Sérgio Moro publicado ontem inicialmente pela CNN mas provavelmente a gente vai voltar mais tarde e falar sobre isso porque eu assisti um vídeo agora de manhã e esse vídeo me destruiu, me destruiu mesmo, assim eu não esperava por aquilo que eu assisti e isso acontece às vezes algum assunto acaba entrando aqui na mente e eu não consigo pensar em mais nada até vir aqui falar com vocês e foi um vídeo gravado pelo Lima Duarte em homenagem ao amigo dele, o Flávio Miliatio Eu te entendo, Miliatio Eu te entendo Eu não quero entrar em detalhes sobre as condições sobre a morte do Miliatio porque é um tema que é complicado abordar, é um tabu enorme não é o assunto do vídeo mas nesse vídeo o Lima Duarte, ele fala que ele entende ele entende o amigo, ele entende o Flávio e que ele mesmo não tem coragem de fazer isso mas ele entende Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é pedir perdão pedir perdão ao Lima Duarte pedir perdão ao Flávio Miliatio porque nós fracassamos nós fracassamos a minha geração fracassou a minha geração anterior fracassou as gerações anteriores, incluindo a própria deles, fracassaram a gente fracassou a gente fracassou a gente não deu valor ao que a gente conquistou as liberdades conquistadas a gente não deu valor a gente não deu valor a gente está disposto agora a jogar tudo fora a gente fracassou e quando eu vejo pessoas próximas a mim conhecidos, amigos, parentes que optaram por isso a sensação é de fato que a gente deu errado eu quero ler um trechinho da carta que o Flávio deixou ele diz o seguinte me desculpem mas não deu mais a velhice neste país é o caos como tudo aqui a humanidade não deu certo eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando cuidem das crianças de hoje e no vídeo que o Lima Duarte faz pra ele ele conta a trajetória deles no teatro de arena como eles viram a marcha autoritária em 64 e quando eu fiz a pós na literatura nós estudamos uma disciplina lá o teatro no Brasil e boa parte da disciplina foi analisando obras do teatro de arena então analisando peças de Augusto Boal do Gianfrancesco Guarnieri e deve ser horrível sinceramente pra mim é até difícil conceber deve ser horrível a gente olhar esse mundo hoje, 2020 com o olhar dessas pessoas que viveram em 64 que viveram em 68 porque a minha geração quem nasceu dos anos 80 em diante não tem ideia do que é isso a gente pode ouvir o relato do passado a gente pode ouvir as histórias a gente pode ouvir sobre tortura sobre ditadura sobre autoritarismo mas a gente não tem ideia a gente não viveu isso a gente não viveu na pele o que é que é essa história a gente não sabe o que isso significa na prática pelo menos a gente pode conhecer conceitualmente mas na prática a gente não conhece isso ano passado o Paulo Coelho publicou um texto se não me engano foi no New York Times contando a experiência dele na ditadura quando ele foi preso e torturado e eu fico pensando mesmo o que passa na cabeça dessas pessoas agora dessa geração que vivenciou isso e que sofreu com isso que foi perseguida que foi torturada que teve que ir pro exílio e depois de tanto tempo rever um processo muito parecido quem estuda história consegue estabelecer o padrão aqui consegue identificar os sinais mas quem vivenciou isso e tem que assistir tudo de novo deve ser insuportável deve ser insuportável deve ser insuportável você acordar em 2020 e ver um repeteco de 64 e aqui a gente está falando de um tema que é o tema que mais tem me afligido na verdade que acho que é o tema que eu mais tenho estudado nesses últimos 3 anos que é por que as pessoas optam por esse caminho por que elas optam pela barbárie por que elas optam pelo retrocesso por que elas optam pelo autoritarismo o que leva milhões de pessoas milhões de brasileiros a optar por essa rota de retrocesso de obscurantismo o que leva as pessoas a fazerem isso e a conclusão que eu cheguei até agora isso lendo várias referências lendo relatos dos anos 30 e 40 na Alemanha quando os nazistas perseguiam os judeus lendo relatos dos anos 60 também no Brasil lendo histórias de ascensão do autoritarismo o que eu posso concluir é que o fascismo essa intolerância esse ódio não brota do nada não são os fascistas que criam isso eles não inventam isso eles simplesmente retiram essa energia de dentro da gente de nós esse ódio esse ímpeto destrutivo que há dentro do ser humano eles fazem brotar esse sentimento destrutivo dentro de nós que existe em todos nós e algumas pessoas são mais suscetíveis a essa mensagem porque estão indignadas porque estão revoltadas porque estão cansadas de ver tanto desmando por aí daí encontra um inimigo encontra um alvo e esse líder esse grupo fascista vai explorando isso vai criando esse inimigo vai alimentando esse inimigo imaginário e extraindo esse sentimento das pessoas então não surge do nada surge de nós isso tem uma entrevista do Pepe Mujica no qual ele fala sobre isso sobre aprender com a história e ele fala assim ninguém aprende com a história a gente está sempre repetindo os mesmos erros a gente está sempre às voltas com os mesmos temas com os mesmos problemas com as mesmas questões a gente não aprende com a história então Miliatio fala que a humanidade não deu certo e talvez não tenha que dar certo porque são processos que vem e vão na verdade eu observo que tem duas grandes forças na história colidindo o tempo todo que é uma força de progresso de avanço de melhoria de tolerância de inclusão e uma força destrutiva bárbara de exclusão de intolerância de perseguição dos outros e essas forças estão sempre ocupando o espaço uma da outra alternando porque não tem progresso que dure para sempre não tem em algum ponto você vai atingir um pico e daí começa a piorar de novo e vice-versa também não tem posco não tem fundo também em algum momento você atinge o ponto mais baixo e aí começa a voltar também e a gente não aprende as lições a gente não aprende então é por isso que eu sou obrigado a pedir perdão para essas pessoas para o Lima Duarte e para o Milhiatti porque eles foram obrigados a assistir isso na minha geração porque nós de certo modo como eu disse não valorizamos aquilo que a gente tinha as liberdades que pessoas como eles lutaram para conquistar no final do vídeo do Lima Duarte ele se refere a uma peça que ele encenou no teatro de arena nos encontramos logo olha e para terminar para os que ficam eu quero lembrar uma das falas de Pedro Háqueras em Os Fuzis da Mãe Carrar os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue e exatamente isso quem se omitiu quem optou por não tomar posição ou não tomar posição agora não tomar partido agora ou que acha que é tolerável conviver com o fascista ah mas é só um tiozinho do pavê que fala merda quem tolera conviver com o fascista está lavando as mãos em sangue está fazendo isso se você não confrontou essas ideias se você não se ergueu contra essas ideias se você não votou para não pôr o Bolsonaro por exemplo no poder e aqui a gente se remete a manchete do Estadão uma difícil decisão uma difícil escolha entre Haddad e Bolsonaro quem achou ali naquele momento que havia uma escolha difícil lavou as mãos em sangue as pessoas me perguntam por que eu me preocupo com o Brasil estou aqui na Europa confortável como dizem as pessoas estou aqui confortável por que eu me preocupo com o Brasil primeiro porque eu sou brasileiro ou seja o que acontece com vocês aí me impacta tem muita gente que eu gosto que está aí tem muita gente aí que não merece o que está passando agora muita gente boa muita gente que não concorda com isso e são milhões de pessoas a gente tem a tendência eu acho que é uma tendência talvez natural nossa já diria o Schopenhauer só a dor é positiva a gente só presta atenção no sofrimento aquilo que é bom nos dá uma pequena satisfação e aquilo que é ruim parece ser insuportável então a gente só presta atenção no que é ruim mas tem muita gente boa no Brasil tem muita gente decente tem muita gente que não concorda com esse momento tem muita gente boa então eu me importo porque de fato ainda tenho vínculos com o país mas não é apenas isso a minha preocupação é muito maior na verdade porque esse processo que está ocorrendo no Brasil agora é um balão de ensaio da extrema direita o Brasil é um laboratório da extrema direita hoje e o meu receio é que isso continue se espalhando porque já conquistou certos países e que chegue onde eu moro também eu fui embora do Reino Unido na Inglaterra por causa do Brexit em grande parte e porque eu não me sentia mais confortável sendo um imigrante no país que votou para deixar a União Europeia com base num discurso xenófobo porque não queria pessoas como eu lá e aqui na Espanha também você tem visto o crescimento de partidos extremistas e que eu temo que vão chegar no poder em breve também então confrontar o balão de ensaio que é o Brasil hoje é também confrontar de certo modo esse experimento em outras regiões em outros países porque é um esforço coordenado você tem pessoas no mundo inteiro hoje extremistas de direita pessoas com essa retórica intolerante atrasada contra imigrantes contra refugiados contra feministas contra grupos de esquerda que estão agora dialogando e preparando uma tomada em outros países estão crescendo em outros países a pandemia agora pode atrasar um pouco o plano deles em alguns países mas pode acelerar em outros eu acho que aqui na Espanha vão acelerar esse processo porque pela primeira vez eu tenho visto pessoas aqui dizendo coisas que elas não diziam seis meses atrás então a preocupação com o Brasil também é a preocupação com a Espanha também é a preocupação com a França também é a preocupação com Portugal ou com outros países aqui da Europa ou com outros países do mundo também eu não quero viver num mundo no qual a retórica do Bolsonaro seja a norma no qual pessoas como ele estão ocupando cargos de poder porque cidadãos votaram nesse sujeito porque aí sim o Miliatti vai ter razão não deu certo a humanidade quando pessoas no mundo começam a escolher bizarrices aberrações como o Bolsonaro para governar os seus países aí a gente realmente fracassou é muito triste para mim é muito triste ver o que aconteceu com o Flávio Miliatti e esse depoimento do Lima Duarte é muito triste é muito doloroso gente é impossível para mim conceber o que passa na mente dessas pessoas de ter que ver mais uma vez esse filme de achar que estava para trás isso que não vão se repetir essas cenas que a gente não vai ver mais pessoas pedindo regime militar que a gente não vai ver um político homenageando um torturador no plenário desculpa gente desculpa Lima Duarte a gente fracassou com vocês a gente gente desculpa são que a gente tem que a gente que a gente hoje